Uma criança de 8 anos morreu na tarde de ontem após atirar no próprio rosto acidentalmente usando uma arma dos pais que são policiais militares O fato ocorreu no condomínio Rio Verde localizado na avenida Jato Arana, bairro Coab, Zona Sul De acordo com informações, os pais da criança tinham saído e deixado a menina sob os cuidados da irmã de 15 anos Enquanto a irmã estava no banheiro, as informações são de que a menina tinha pego a arma escondida e enquanto manuseava o armamento, acabou disparando Uma equipe do SAMU foi acionada, mas quando chegou no local a criança já estava sem vida A perícia técnica também foi acionada para fazer os trabalhos de praxe As imagens são de Joás Ferreira e Yuri Fragoso para o plantão de polícia O retrato da realidade sem retoques